Esta série de trabalhos que decidi conjugar, meus e da Lourdes Castro, à volta da ideia da Sombra da Raposa. Foi um título que veio um bocado dependente da obra da Lourdes e de uma série de pesquisas que eu estava a fazer à volta da literatura chinesa e da literatura japonesa, que também é um interesse forte da Lourdes. E, de repente, esta figura da raposa, que na literatura e na mitologia, tanto chinesa como japonesa, é uma figura sempre muito dúbia, que anda sempre nos interstícios de vários tipos de existência, entre o masculino e o feminino, entre o real e o não real. E a grande distinção que os teóricos de literatura chinesa, sobretudo, fazem, e que tinha um bocado a ver com a Lourdes, era que os fantasmas não têm sombra, mas as raposas têm. E esse foi o clique que fiz para a obra. Porque uma coisa que me sempre fascinou nos trabalhos da Lourdes era esta presença fantasmagórica que estas sombras têm. Esta presença das transparências do Pexiglas, as figuras destacam-se da sua presença real e ganham uma presença que não é bem deste mundo. E era isso que me interessava e que, de repente, comecei a fazer a ponte com o meu trabalho, que são alguns dos temas que também procuro. Sempre admirei muito o trabalho da Lourdes e sempre tinha vontade de fazer uma coisa com peças da Lourdes. E fomos à Madeira falar com ela. Ela gostou do projeto, deu assim uma carta branca, até porque não são trabalhos novos, ao contrário dos meus. Porque coincidência é um bocado de peças que ela fez quando tinha a minha idade, então há esse paralelo curioso. E a partir daí começamos a pensar que peças poderiam funcionar umas com as outras, criarem este panteão de figuras fantasmagóricas que ocupam este espaço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.